Tô aqui com as roupinhas que eu já mostrei tudo que eu comprei na feirinha da madrugada no Brasil e eu tava devendo um desfile. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês alguns dos looks que eu comprei vestida. Certo, vamos fazer o desfile então da feirinha da madrugada. Vamos, e olha aquela ali, ó. Tá dormindo ali, ó. Tá meio frio em São Paulo, né? É. Tá fruto, vamos. Vamos lá pro primeiro look. Vamos. E pro primeiro look da Nain, da feirinha da madrugada. Olha. Que bonitinho. Esse aqui eu amei, amor. Ele é muito fofinho. Olha só, que bonitinho. Tem aquelas carinhas de moletom confortável, sabe? Sim, tô vendo. Parece que é muito confortável mesmo. Super, super confortável. É muito gostosinho. Mas esse é um look pra andar na rua ou pra ficar em casa? Meu, isso aqui eu até viajaria com ele. Sério? No rótico. Colocaria aqui um tênizinho confortável e tal. Claro que eu vou ter que fazer a barra, porque ela tá... Grande, né? É, normal, né? Normal. E aí, colocaria aqui um têniz confortável e perna pra gente queira. Certo. E daí é pra todo lugar, pro shopping, pro cinema, pra restaurante. Show de bola. Mas você achou o quê? Que roupa de dormir? Não, tô só perguntando pra você. Que estilo de roupa que é essa? Ah, não. Dá pra ir pra qualquer lugar. Então tá bom. Confortável e elegante. Coloca, pode colocar uma botinha também. Então tá bom, vamos pro segundo. Vamos pro segundo. Bora. O segundo look. Lá vem ela. A modelo da Feirinha da Madrugada. Linda. Parece uma sereia, amor. Bonito esse, né? Esse é bonitão, hein? Nem parece. Eu tirei as pantufas pra não denegrir a imagem do vestido. Se você falar que é da Feirinha da Madrugada, ninguém acredita. Não, parece de shopping essa roupa. Olha só que linda. E quanto que é uma dessas daí? Esse aqui, amor, foi das primeiras vezes que nós fomos. Eu não lembro. Mas assim, lá não tem nada acima de 100 reais. É tudo de coisa de 50 reais, de 30, 40, né? Às vezes, a gente comprando no shopping do Brás, ainda é mais caro do que comprar na Feirinha da Madrugada, né? É verdade. Feirinha da Madrugada é muito boa. Olha isso. Sensacional, adorei. Vamos pro próximo? Vamos pro próximo. Esse é muito lindo. E pro terceiro e último look, olha, outro bem confortável esse também, né? Super confortável. Vai ser muito gostosinho, gente. Olha só que chique. A golinha pra aquecer. E parece quentinho, né? Pra época de frio. Super quentinho, uma manga meio bufante. Calça muito gostosinha. Uma cor diferente, né? É, eu peguei esse marronzinho. E o marrom dourado. Sensacional. Gostei também. Pausa pra Selena comer na pata. A Selena tá ali se lambendo. Rolou na terra o dia todo o dia todo. Tá tentando tomar um banho ali agora. E aí, qual que você gostou mais dos três? Ah, eu gostei dos três, né? Cada um com o seu... Com o seu estilo. Com o seu estilo. Aquele branco é um confortável, mais elegante. Esse aqui é mais um passeio no shopping, casualzinho, pra ir pro mercado. Qual que você gostou mais? Ah, eu acho que o branco. O branco você gostou mais? Acho que o branco eu gostei mais. Ah, eu achei mais bonito o segundo, né? O vestido? O vestido dele é mais elegante mesmo. Mais elegante, né? Só que eu acho que esse daí é mais daorinha. Ele é quentinho, bonito, estiloso. Confortável. É, eu vou ficar com três. Com o terceiro. Ah, eu já comentei qual que vocês gostaram mais. Se vocês gostaram do preço também. Se quer que a gente entrega mais coisa, né? Quanto que foi esse daí? Amor, esse aqui eu acho que eu paguei R$60,00 no conjunto. R$60,00 no conjunto inteiro, né? No conjunto. Certo. Então comentei qual que vocês gostaram mais. O branco foi o mais caro dos três. Tá, quanto que foi o branco? Acho que o branco foi R$80,00. R$80,00. É, R$80,00, alguma coisa do tipo. Então comenta aí embaixo qual que vocês gostaram mais. Um beijo, até a próxima e tchau.